Jogos Olímpicos de 1908, sede é Londres e, claro, a Glamretanha sai em primeiro lugar. Os Jogos Olímpicos de 1908 foram originalmente concedidos a Roma, mas foram atribuídos a Londres quando se tornou evidente que Roma não estaria pronta. Apesar do curto prazo, os jogos foram excepcionalmente bem organizados. Pela primeira vez, um estádio foi especialmente preparado para os jogos e os eventos de natação não aconteceram em águas abertas. Quando Doran Petri da Itália entrou no estádio no final da maratona naquele ano, ficou evidente que algo estava errado com ele. Confuso, ele foi na direção errada e depois desmaiou. Os oficiais o ajudaram a alcançar a linha de chegada em primeiro lugar, mas ele foi desclassificado por ter recebido ajuda externa. Pela primeira vez, os concorrentes desfilaram atrás da bandeira de seu país em roupas esportivas. Inspirado nas palavras do bispo da Pensilvana, Ethelbert Taubot, Pierre de Coubertin as adotou de forma modificada para se tornar o lema do movimento olímpico. O importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Enquanto isso, em terras brasileiras, no governo Afonso Pena, chegava ao país, pelo Porto de Santo, os primeiros imigrantes japoneses no navio Kasato Maru. E Deus abençoe o Sushi. No mundo, a região dos Balcãs se movimentava. Em 6 de outubro de 1908, a monarquia austro-húngara anuncia a anexação da Bósnia e da Exergovina, duas províncias da região dos Balcãs na Europa Meridional, anteriormente sob controle do Império Otomano. Bom, se você está bem ligado, já sabe que isso aí não vai acabar bem. Nossa próxima parada será em 1912, na Suécia. Faça suas malas, se inscreva nesse canal, não perca nenhum vídeo. Abraço e tchau.